Se eu ganhar de você, você vai apostar no seu canal? Vou! Ah, vai, né? Igual as outras 70 que você já deletou, né? 157, mano. Não, eu tô funcionando assim, é? É o... não sei. Cara, é mó lixo, mano. Esses caras que só apostam quando ganham é foda, mano. Isso, cabeludo! Gira, cabeludo! Girou, cabeludo! Girei junto, mas não deu. Ah, o outro já tá me empurrando aqui, ó. Esse carro vermelho. É o cabeludo, mano. Não é eu não, eu sou o... É o Didi, mano, é o Didi. É o cabeludo, mano. É. Vai, cara. Que delícia, hein, Didi? Ai, ele é bom cadastro. Ai, porra. Valeu, Rio, isso aí mesmo. Toquinho delícia, isso. Eu não bati, eu não bati. Não? Não, certo não. Vai, carro desgraçado. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Passei, meu querido. Passei, passei. Isso. Boa, Didi, isso aí, mano. Meu Deus, as pessoas tão batendo tudo, velho. Tá difícil controlar suas curvas, mano. Nossa, tem... Tá mesmo, velho. Eu pensei que era meu carro. Ei, cara, tá muito difícil, mano. Acho que a gente não joga há muito tempo. A gente tá ali já... Nossa. Agora tá bom. A gente tá acostumado com o BG lá. Ainda, tá mesmo. Fazendo aqueles carros que não dá pra controlar nada. Putaraca, sabe? Esse carro pesado parece um... Eita, matei o cara ali. Eu caí. Que isso, meu pai. Já sei até o título desse vídeo. Vai ser que ele deu reis de kit. Que foi isso? Errou? Sacarade, mano. E olha lá. Deve estar aqui o último da equipe. Ué? Tem que encher de velocidade na parada? O que aconteceu? Não tô entendendo nada aqui. Quê? Ué, bati na parede. Eu também bati na parede. Não, eu queria gravar essa, sacanagem. Ué? Ó, na cagada eu consegui. Ih, olha lá. Tem hack. Na cagada eu consegui. Esse hack aí é foda, né, mano? Na cagada eu consegui. Como se a gente não soubesse o que ele faz, né, cara? É. O cara quer enganar nós, mano. Caraca, que da hora isso aqui. Nossa, mano. Nossa, da hora. Tá. É? Eu fui direto. Ué? Vai, 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 vai. Nossa, mano. Nossa, o artaruga aqui. Ih! É, essa corrida parece legalzinha, mano. Tem bastante legal. Por isso que eu caí. Ai, pessoal. É, tem que ficar com você. Isso, cara. Cuida. Mas ele é meio estranho, esse bagulho de chute. E a parada que ela viu. Nossa, a gente estranha com estilo na parada. Ai. Mano, eu acho que eu devo estar fazendo alguma cagada errada. Isso é meio difícil. Ô, é uma volta, né? É, tô terminando tudo, velho. Duas, mano. Que isso? Mano, eu não tô entendendo. Nossa, mano. A corrida é legal, mas eu acho que o cara fez errado, velho. Não travei. Tá estranho essa merda, mano. A ideia é boa, só não conseguiu pôr em prática. Mas tá bom, tá valendo, cara. Por que você tá tentando aí? Eu quero só chegar lá, cara. Como é que eu não me decidiar, né? Au! Isso, velho. Tá dando muito erro na hora das saídas. Mano, não tá rolando não, mano. Ele fez errado, velho. Aí! Nossa! Vocês estão parados nessa parte aqui do rosa também, mano? Oxi, galera. Eu passei nessa parte. É que na real o cara fez a parada, galera. Eu entendi agora o que que ele fez. Não, ele pega, ele faz o carro bater e virar pro outro lado, tá ligado? Caramba, você é esperto, hein, mano? Você eu entendi tão bem, né? Caraca, velho. Você é muito esperto. Agora que eu percebi, eu sou filho de rapariga. Olha isso. Pensa a mim e nem sabia. Pensa a mim, óbvio. Eu não sou impedido, mas eu entendi tão, né? Lógico que não. Por isso que meu nome é canal VGTA Plays. Não, Meet is the last day. The last day plays. Tá boa a corrida aí, gente? Tá da hora, mano. Tá da hora. Não tô vendo ninguém aqui atrás de mim, ó. Tá, a coisa tá bem fácil. Você gosta de ver como tá atrás? Que isso, cara. Não, não. Ué, sei que falou. O carro, pô, é. Tá da corrida. Não, é. Cuidado, meu. Ah, não. Mentira. Nossa, que corrida é estranha, mano. Não, mano. É confuso. É uma abonia. Vou ter que me chamar depois. Gelli. Dá pra você entrar, mano. Entra aí já. Já tô, já. Já chamou, já, pô. Eu já vi. Lúdia, funcionou. Nossa. Ele ficou top. De top é você, mano. Você é o que eu tô viando, cara. Não sei nem como é que eu tô jogando ainda, velho. Na moral. Eu não consigo passar, velho. Galera, tô chiquindo cabeludo aqui. É melhor, hein. Cabeludo é o melhor. Sim. Ai, meu Deus. Au. Quase que eu fiz que cana, hein. Quem tá aí primeiro? É esse, hein. Sei lá. Cargada aí. Ih, galera. Pode passar cabeludo que ele não tá mais conseguido. Como é que eu tô virando o carro? Ai, tu como? Não é esse mesmo. Não é essa bota. Só aperta a X. Tô em choque, velho. Não, ninguém vai passar. Calma, cabeludo. Calma, moleque. Você tá virando muito carro, cara. É, moleque, ó. É. Nossa, o homem aí, hein. Vai de ré. Pô, é sempre na mesma... Nossa, tô chegando, moleque. Vamos botar o carro. Ai, minha vida, diabos. Não, mano. Eu não consigo pular nessa merda, mano. Pode ir aí, cabeludo. Quero ver, hein, mano. Que vai dar... Tô pegando os tempos, tia. Meu Deus. Ah, cara. Sabe como é que balancei o carro, né, cabeludo? Apertando cinco. Qual? Cinco, cara. Cinco, cara. Ok, tá. Saudades dessa corrida, é difícil. Aê, acertei. Puta que o pariu. Aleluia. Acertei também. Meu Deus, aleluia. Janaina. Ua. Nossa, mas demorei nessa, hein, pai. Pô, tem umas partes que é muito legal, mano. Ficou bem explodizada a parada. Que isso. Ai, vai explodir. Nossa. Diz, você já terminou já? Nossa, eu tô... Nossa, eu tô... Muito mais. Vira, carro. Ahn? Você já terminou já? Não. Estranho. Ó, fiz certinho agora essa parte. Ai, ai. Nossa, eu sou um exemplo de motorista, galera. Que legal. Cabeludo. Nossa, velho. Não. Não. Ah, eu vou perder esse daqui, Jemim. Ó. Ih, vai perder pro Tanaka. Vai, volta aqui. Vou não, vou não. Não, não. Vai pra... Ih, rapaz. Só uma briga. Pô, e cabeludo, né? E ele tá de posse aqui. Tô, xa. Joguei pra fora mesmo. Não, 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 não. Não. Toma, trouxa. Ó. Ah, mas não dá pra subir. Deixa eu ver, vai. Cheguei na parte, hein. Nossa, acertei ainda. Não, errei. Ai, caramba. Eu dirijo demais, mano. Olha isso. Meu Deus, cara. Imagina eu dirigindo a vida real, mano. Perfeito. Meu Deus, meu Deus. Eu vou perder tudo. Matou, passa a mal. De novo, não. O cara terminou. Tô, cabeludo. Cavalo para agora. Cavalo para agora. Véio? Quase tudo em primeiro. Ah, cara. Cavalo para agora. Ah, de novo chegou aqui. Eu me fode, cara. Estudiu. Mano, eu me vim em uma E-perte depois. Ah, tô vendo alguém ali, hein, pulando. Pô, meu carro está de sacanagem. Boa, cabeludo. Não, não tem gente chegando aqui. Comprei. Não. Uau. Cara, não é possível ter que fazer isso. É você que está na frente? Eu estou em terceiro. Ah, lá é o Pedro. Não, o Pedro... Nossa, o Pedro está lá atrás, mano. Estou fazendo de E mesmo, velho. Você gosta de dar Ré, pô? Ah, qual é, mano? Fechei em terceiro. Ah, comecei a INC. Não, ah, mano, eu vou tomar INC, velho. Putz. Pô, tem uma... Mas como é que faz esse carro, velho? Ah, filho. Tem uns trechos de automáticos que... Tem uns trechos de automáticos que... Tem uns trechos de automáticos que quando você erra, mano. Que merda. O Pedro está na frente de você, hein? Não. Não, está em outro. Que isso, gente. Que isso, gente. Que isso, gente. Nossa, que isso, cara. Acabou. Ai, que isso. Tem um baro INC, hein? Nossa, que vergonha, velho. Putz, merda. Não consegue. Não consegue, né, mojete? Não consegue. Melhor fui eu que cata. Está contando melhor nessa corrida, né, Betão? Também acho, mano. É isso, né, Cláudio? É nóis. No terceiro lugar, está bom. É, você não vai ficar em quatro. Ah, eu não queria ganhar essa daí, não, mano. Não queria ganhar, não. Falar a real, não queria ganhar, não, mano. Vou mais a próxima. A próxima eu ganho.